Boa tarde a todos. Eu saúdo a mesa em nome do Supremo de Mesa e Planejamento, o Bicário. E com grande satisfação que eu venho apresentar este regulamento, que foi integrado por um grupo técnico, que de forma bastante ágil, mas com muita maturidade, elaborou este regulamento, colhendo experiências do Ministério Público e também experiências exitosas dentro da Anatel. Próximo slide, por favor. Elaboração da proposta. Por meio da portaria 678, foi constituído um grupo de trabalho integrado e coordenado pela superintendente executiva, o gabinete da superintendente executiva, e por representantes de diversas superintendências. A proposta também contou com a colaboração efetiva da Procuradoria da Anatel, que contribuiu desde a primeira minuta do regulamento. Próximo, por favor. O grupo de trabalho contou com a colaboração da Procuradoria, que aperfeiçoou o texto e contou com essa colaboração efetiva desde o princípio. Em março de 2013, o conselheiro relator Marcelo Bechara, por meio da análise 139 de 2013, ele apresentou a proposta para a deliberação pelo Conselho Diretor. É bom destacar aqui que a proposta apresentada ao Conselho, ela foi melhorada pelo Conselho Diretor. O conselheiro Marcelo Bechara, ele convidou os participantes do grupo, convidou os participantes que apresentaram a proposta inicial para colher novas sugestões para melhorar a proposta. Então, eu destaco aqui que a proposta apresentada ao Conselho Diretor, é a proposta apresentada pelo Conselho Diretor, a proposta que está em consulta pública, foi um melhoramento da proposta apresentada pela área técnica. Pode passar, por favor. Contexto. A Anatel, ela tem à sua disposição vários instrumentos para regularizar e estimular a regularização das condutas das prestadoras. São eles, despachos com obrigação de fazer ou não fazer, sanções diversas, previstas nos processos administrativos, descumprimento de obrigações, despachos cautelares, resolução de conflito e, por último, o termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta já é um instrumento que pode ser utilizado pela Anatel. Inclusive, tem uma previsão no artigo 5º do Regulamento de Aplicações de Sanções, mas o Conselho Diretor decidiu, por bem, editar esse regulamento para dar maior segurança ao mercado e à agência, criando regras mínimas a respeito da celebração do termo de ajustamento de conduta. Próximo slide, por favor. Pontos principais da proposta de regulamento. Próximo. Requerimento do TAC. A proposta de celebração do TAC poderá partir da própria agência ou da compromissária, da prestadora. Não há limite acerca do momento processual para a celebração do TAC. A compromissária deverá pagar o sinal de 10% do valor das multas de pado aplicadas se apresentar o requerimento de TAC após a decisão de primeira instância. O TAC vai contemplar diversos processos. É necessário que haja um interesse da prestadora, da compromissária e da Anatel para a celebração do TAC. E o TAC é um instrumento excepcional. No ponto de vista, deve-se visualizar uma certa importância regulatória efetiva para a celebração do TAC. Então, é possível que a compromissária venha apresentar a proposta de TAC ou a própria Anatel apresentar essa proposta. Mas o TAC vai contemplar diversos processos. Por exemplo, o TAC poderá corresponder a 340 pados. 40 pados que integram esses 340 podem conter decisão de primeira instância no valor total de 50 milhões. 300 pados pode não ter multa aplicada no valor de 200 milhões. O valor do TAC será a soma das multas aplicadas e estimadas no valor de 250 milhões. Esse é o valor de referência do TAC. Nesse caso, nesse exemplo, conforme as regras expostas no regulamento, a prestadora terá que desembolsar inicialmente para a celebração do TAC um valor de 5 milhões, que corresponde a 10% dos 50 milhões dos pados que têm decisão de primeira instância. Efeitos do requerimento. O requerimento, ele não suspende ou prejudica a regular tramitação dos processos administrativos correspondentes. O requerimento, ele não importa a confissão. E a celebração de TAC acarreta o arquivamento dos processos administrativos a que ele se refere. O arquivamento dos processos. Então, o processo que estará sendo substituído àqueles processos que foram arquivados será o processo do TAC. Nós vamos ver aqui as consequências pelo descumprimento. Mas aqueles processos, aqueles pados que são substituídos, eles vão ser arquivados. Abrangência do TAC. O TAC é um instrumento utilizado nos casos em que o descumprimento gera impactos de repercussão setorial no local da apuração. Como eu falei, o TAC é uma medida excepcional em razão da sua... por ser trabalhosa o seu monitoramento e por requerer da prestadora investimentos substanciais para a resolução do problema. Que não é um problema imediato. é um problema que requer investimentos e a maturação desses investimentos. Nesse sentido, o valor de referência do TAC para fins de execução em caso de eventual descumprimento corresponderá ao valor das multas aplicadas ou estimadas ou valor dos investimentos dos compromissos, caso não se trate de processo administrativo em trâmite. e não pode ser inferior a 0,25% da rol da prestadora na abrangência do TAC. Quer dizer, o TAC tem um valor substancial. Ele não pode ser no valor de 0,25% da receita operacional líquida da prestadora na abrangência do TAC. Próximo slide, por favor. Então, no TAC, todo o TAC precisa conter o compromisso de cessação de conduta irregular e o compromisso adicional. É um pressuposto para a celebração do TAC que haja um compromisso da cessação da conduta. É uma meta estabelecida no TAC. E eu vou observar aqui que a nossa proposta é uma proposta, um regulamento que trata de metas, de compromissos, não investimentos isolados. É necessário que a prestadora se comprometa com resultados, no sentido de beneficiar o consumidor. Então, o compromisso de cessação de conduta irregular é um pressuposto de existência do próprio TAC. No compromisso, será discriminada todas as obrigações necessárias para corrigir infrações de igual natureza e a reparação aos usuários. Dentre outras, as medidas de reparação aos usuários atingidos, segundo o cronograma de metas e condições não excedentes a um ano, cronograma de metas e condições corretivas e preventivas não excedentes a quatro anos e multa diária específica que incidirá automaticamente no caso de descumprimento. Então, as astrentes, que é a multa diária, são autoexecutáveis. O TAC, ele compreenderá diversas metas, diversos compromissos e descumprindo um compromisso que está estabelecido no TAC, verificado o compromisso pela superintendência responsável pela coordenação, monitoramento, haverá a incidência automática da multa diária. Isso permite um monitoramento mais próximo e uma resposta mais próxima até, em atenção aos usuários, em atenção às metas estabelecidas e acordadas no próprio TAC. O compromisso de cessação de conduta irregular é uma obrigação para corrigir aquela infração que foi estabelecida. mais próximo, por favor. Mas, todo o TAC possui um compromisso adicional. Além daquilo que a prestadora deveria ter regularizado, é necessário que a prestadora disponibilize benefícios adicionais aos usuários. É um compromisso adicional que deve ser prestado pela prestadora, pela compromissária. Os compromissos adicionais compreenderão metas e condições que ultrapassam as obrigações já impostas à compromissária pela regulamentação. Observados as seguintes diretrizes. São diretrizes, não são elementos cumulativos. São diretrizes. Quantidade de usuários a serem beneficiados, capacidade econômica da compromissária, quantidade de processos administrativos instaurados em face da compromissária, versando sobre o tema do TAC, bem como sua fase processual e os valores das multas aplicadas e das multas estimadas. Vantagem auferida direto ou indiretamente pela compromissária em decorrência da infração cometida, se for o caso. E montante dos investimentos necessários para a regularização da conduta conforme o compromisso de cessação de conduta irregular. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Deliberação sobre o TAC. Caberá ao Conselho Diretor deliberar a celebração do TAC em decisão irrecorrível. Se há ou não um TAC, quem deve decidir é o Conselho Diretor em decisão irrecorrível. É certo que a proposta será feita pela Natel, pela área técnica, discutida na área técnica, mas é o Conselho Diretor que deverá decidir se o TAC será firmado ou não. Eventualmente, o superintendente encarregado pela instrução de requerimento para a celebração do TAC poderá negar seguimento à sua tramitação e arquivá-lo, caso verifique o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade taxativamente especificados no regulamento. Por exemplo, se a prestadora descumprir um TAC há menos de quatro anos, ela não poderá celebrar um outro TAC. Então, é um requisito para a celebração do TAC que ela não tenha descumprido um TAC anterior. Próximo slide, por favor. Das sanções. Nós vimos que os processos são arquivados. Os processos que vão... O TAC vai substituir esses processos e esses processos vão ser arquivados. Então, em caso de descumprimento do TAC, a multa será igual ao valor de referência a ser dada ao TAC para fins de execução em caso de eventual descumprimento. É um valor que corresponde ao somatório das multas aplicadas e estimadas nos processos que foram arquivados. É o valor de referência do TAC. Então, caso haja descumprimento do TAC, esse valor, havendo o trânsito em julgado administrativo, será tido como título executivo extrajudicial e poderá ser executado pela Procuradoria. O descumprimento a item do cronograma de metas e condições dos compromissos implica na multa diária limitada até três vezes o valor correspondente ao item descumprido. E o TAC descumprido impede a celebração de novo TAC nos próximos quatro anos. Próximo, por favor. nas disposições finais e transitórias nós temos regras de transição efetivamente. Uma janela que permite que dentro de doze meses da entrada em vigor do regulamento, a compromissária que apresentar proposta de TAC não pagará o sinal de dez por cento e não incidirá a regra de impedimento de celebração de novo TAC. Então, nesse período, período de transição, mesmo que haja decisão de primeira instância, a prestadora compromissária não terá que pagar esse valor correspondente a dez por cento das multas aplicadas. Nesse momento, esse desembolso inicial não será requerido para a celebração do TAC. Possibilidade da compromissária celebrar acordos com outros órgãos e poderes. Então, lembrando, o TAC só pode contemplar efetivamente aqueles processos que estão em trâmite na agência. É possível, eventualmente, que a prestadora, que seja uma das cláusulas do TAC, que haja a desistência de algumas teses ou de algumas ações judiciais. Seria possível essa previsão. Mas, o TAC efetivamente contempla apenas processos administrativos que estão em curso na agência. Próximo slide, por favor. Do funcionamento. Próximo. Isso. Então, o TAC pode conter uma série de compromissos. Esses compromissos podem estar vinculados ou não, escalonados ou não. Havendo o cumprimento do item 1, como está disposto ali, há certificação pela superintendência do item 2 também. se houver descumprimento do item 3, incidirá a multa diária até o seu cumprimento. O item 4, havendo cumprimento, será certificado. E, caso haja o descumprimento, por exemplo, do item 5, como disposto ali, será aplicada a multa diária até o seu cumprimento. e se o item 5 não fizer referência, não for vinculado, não for uma questão escalonada, é possível a certificação do item 6, do item 7, se não houver vinculação entre o compromisso 5 e o compromisso 6. Pode passar, por favor? Vocês não estão enxergando, nem eu estou enxergando esse slide. Esse slide, ele demonstra uma preocupação do conselho diretor, ou uma preocupação da Anatel com o monitoramento dos compromissos expostos no TAC. Apesar de a gente não estar enxergando, mas a Anatel conseguiu visualizar todo o procedimento, ele tem desenhado o procedimento para o acompanhamento do TAC, entendendo que o TAC é um instrumento extremamente sério, que deve ser muito bem estudado na época da sua celebração, para que haja efetivo, efetivo cumprimento, efetivo resultado e seja benéfico tanto para a prestadora como para a Anatel e principalmente para o consumidor que tenha as suas demandas atendidas, a qualidade atendida, que tenha a infraestrutura corrigida e que esses defeitos não possam se repetir. Próximo, por favor? Próximo. Relembrando o processo que está em consulta pública é o 5.3.500.016.839 de 2012, a consulta pública de número 13 de 11 de março de 2013, o período de recebimento das contribuições 11 de março de 2013 até 13 de maio de 2013. 11 de março